Rapaz, é muita coisa, a estrela do som, Mr. Rose. Não, o Nidê não enxerrou, não sou eu. Agora essa música é bonita, mas tocando um ano... Aí também que tu admitiu, né? Passa bem, passa um ano... Aí também! Passa um ano tocando rádio. Eu tô no teu carro, Ferreirinha. Não viaja, Caminho. Não viaja quem tá aqui na parada sou eu, rapaz. Mas eu te falei, passou a semana foi o programa, mas to cerado, então atenção índia, rapaz. Mas não poste que é o Paulinho de gasolina, porque a madrida não tá dando nada, rapaz. Cadê a torcida da estrela aqui, ó? Vamos lá, eu quero ver a torcida aqui da estrela do sul. Vamos lá mostrar como é que é a torcida. Vou mostrar agora aí como é que é. Eu quero ver a torcida aqui, aqui na frente, eu quero ver. Eu quero mostrar pra aí como é que é a torcida. Eu quero ver a galera aqui na frente, eu quero ver. Eu quero ver a... É! É o Francisco, rapaz! Vamos lá, te liga! Corrido! 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 É o seguinte, eu quero que a torcida da estrela fique lá na cidade, ó. Não tem ninguém lá. Vamos pra lá, vamos pra cadeira! Vamos lá, vamos lá! Corrido! Corra! Corrido! Corrido! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?